Fala aí rapaziada, tudo bem? Rafael aqui. Gente, hoje pra mim é um dia muito especial. Assim como foi ontem, que foi o dia do aniversário da minha filhinha caçula, hoje também é um dia muito especial pra mim. Hoje é o dia que eu estou realizando um sonho de infância, meu. Hoje é o dia que eu também estou apresentando a meus filhos um desejo desde criança que eu tenho. Ah, eu não sei se dá pra ver daqui, olha lá na mala. Você viu? Pois é, eu comprei um fliperama Pandora. É, pois é, comprei um fliperama Pandora. Eu tenho todos os fliperamas que você imaginar na minha casa. Nesse período de quarentena, por conta do coronavírus, eu resolvi comprar todos os fliperamas e colocar dentro da minha casa. Verdade. E vocês vão acompanhar comigo como é, como foi boa essa minha ideia e como vai ser divertido aproveitar essa quarentena em casa. Em 200 metros, vire à direita e pegue o beco pra casa, porque o coronavírus tá virado na bexiga lixa. Então, rapaziada, acabei de chegar em casa, já tirei a roupa, tomei um banho, a roupa da rua, né? Botei pra logo pra lavar. Primeira coisa que eu fiz. E a galera já está lá no quarto se divertindo, a criançada. Vamos lá dar uma olhadinha. Vamos lá ver se eles gostaram. Não deu tempo nem de mostrar a vocês montando. Vamos ver se eles gostaram do brinquedo. Olha quem tá ali, ó. E aí? Oi! Vocês gostaram? Sim! Gostei muito, papai! E é? Olha, quando o papai tinha a idade de vocês, papai gastava o troquinho do pão todo dia com fliperama. Sabia com esse joguinho? Não! É verdade! É verdade! Deixa eu mostrar se estão jogando que jogo. Deixa eu ver. Olha só! King of Fight! Legal, legal! Então, gente, essa foi a máquina que eu comprei. Não comprei nova, não. Comprei em um site de vendas. Comprei ela segunda mão, mas ela... Tá bem conservada. Ela veio com alguns detalhezinhos. Por exemplo, os botões... Eu percebi que dois botões da máquina tá falhando. Mas antes de comprar, eu assisti muitos vídeos. E eu vi que isso é questão de... De uso mesmo. E não é tão caro, entendeu? A manutenção dessa máquina. É barato. Aí eu não... Aí tranquilo. O que importa é que eu sei que vai durar muito. Porque só pra gente aqui brincar... Ah, vai durar muito. Só pra gente mesmo aqui. E vou ensinar aqui pra criançada. Que eu tô vendo que ela tá apertando no botão. Que tem nada a ver com... Com... O jogo. Mas vamos ver os jogos que tem nessa máquina. Vamos dar uma olhadinha agora. Bora. É... Como vocês viram... É... Tem todos os King of Fight. Olha só. Todos os King of Fight. Muito show de bola. Olha só que massa. Ah, velho. Eu sou doido por esse jogo. Um samurai. Meu Deus do céu. Gastei muito dinheiro já com esse jogo, viu? Samurai. Nossa senhora. Ô, pirraia. Como eu não tinha dinheiro, eu ia só pra ver... Os caras grandes jogar e ganhar. Caramba. Isso é muito massa. Tem esse King of Fight aqui. Que esse King of Fight é o... É o raiz mesmo. Esse King of Fight. Eu acho que é um dos primeiros que foi lançado. Esse é top, esse King of Fight. Rapaziada. Esse é um dos melhores clássicos, na minha opinião, tá? Nossa senhora. Esse é o Aero Fight. Nossa. Como é... Top esse jogo. Ah, eu deixei já muito dinheiro já meu nesse jogo. Aero Fight, viu? Muito massa. Muito massa mesmo, pô. Caramba. Esse aqui também é muito top, véi. Esse aqui... É muito top esse jogo. Olha só. Samurai, né? Samurai eu já mostrei, né? Samurai eu já mostrei. Esse daqui... É o clássico do clássico do clássico, né? É o Street Fighter. Meu Deus do céu. Quem nunca... Quem nunca jogou... E tem todos os Street Fighter aqui. Eu vou passar. Olha só. Tem todos os Street Fighter, gente. Que massa, velho, que massa. Pelo jeito, tem jeito que não vai dormir hoje. Pode ter certeza. Olha aí, ó. A opção pra quarentena do coronavírus. Fiz uma focinha pra criançada esquecer um pouco a rua. Então, eu acredito que, pelo jeito, foi uma boa compra que eu fiz nessa quarentena. Porque é um brinquedo bastante resistente. E pelo que eu pesquisei... É... Eu... A manutenção dele não é... Não é tão cara. Entendeu? É... Comprei um videogame com 649 jogos. Ele veio. Vem Final Fight. Superman. Olha só. Muitos jogos legais. Tem alguns aqui que eu... Que eu não achei, né? Ainda. É... Por exemplo, futebol. É... Como é aquele? Meu Deus do céu. Tem alguns que eu não achei ainda. Mas, enfim. Essa é a máquina que eu comprei. Ah! Aparece o botão! Aparece o botão aqui, mano. Só por ver essa cena... Pra mim, já pagou. Deixa eu perguntar aqui se a galera gostou. E aí, criançada? Responde pra mim aí. Vocês gostaram? Sim! Sério? Gostou mesmo? Olha, tem 649 jogos pra vocês brincar. Gostou? Quem gostou, vem dar um abraço pro papai agora. Vem dar um abraço pro papai. Eita! Cadê a Maiarinha? Vem dar um abraço, Maiarinha. Eita! Meu Deus do céu! Valeu, 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 valeu. Cadê o Raio mostrando no vídeo aqui? Cadê? Valeu, valeu, valeu. Tchau! Cadê o tchau, Maiarinha? Tchau! A bagunça vai ser grande aqui agora. Pois é, gente. Gente, eu acredito que foi uma compra boa que eu fiz. Porque comparando a preço de alguns videogames, como Xbox, PS4, PS3, esse videogame saiu pra mim a metade do preço, pra você ter ideia. A metade do preço e já com 649 jogos. Eu achei muito vantajoso pra mim. Muito vantajoso mesmo. Entendeu? Sem falar, né? Sem falar que ele já vem com a televisãozinha dele. Vem com a televisãozinha dele, vem com os caixinhas dele. É... Eu achei muito legal. Próximo vídeo, logo, logo, eu vou fazer um vídeo pra vocês. Ensinando como é que é ela por dentro. É... Como é que faz pra mexer nela. É... Eu vou falar um pouco de jogos. Já que a gente tá na quarentena, esse é o meu cotidiano do dia 27 do 3 de 2020. Né? E no meu cotidiano eu vou mostrando as coisas que vão acontecendo no meu dia a dia. Hoje aconteceu de eu dar esse presente aqui pros meus filhos. Pra gente ficar se divertindo aqui em casa. E amanhã eu não sei o que é que vai ser. Amanhã eu vou ter que inventar alguma coisa. Mesmo que se não tiver nada, eu vou ter que mostrar a vocês o que eu vou fazer. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou. Anicum! 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 Um... 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 Tchau, tchau.